Atenção! Foi dada a partida para o sexto páreo. Fantástica Maria toma a ponta, Britney corre em segundo, Agresa em terceiro, Madden em quarto, Papai em quinto, Munique em sexto, Emoção de Mais em sétimo. Passam da primeira para a segunda metade, a reta oposta e Fantástica Maria ponteiro, um corpo inteiro, Britney corre em segundo, Agresa agarrada em terceiro, Madden em quarto, Papai aberta em quinto, Munique em sexto, Emoção de Mais em sétimo, terminar a reta oposta. Então inicia a grande curva e Fantástica Maria ponteiro, um corpo inteiro, Britney corre em segundo, Agresa, um corpo inteiro, Madden em quarto, Papai Alá por fora em quinto, forçou, tenta a quarta, Munique em sexto, Emoção de Mais em sétimo, passam da primeira para a segunda metade da grande curva e Fantástica Maria tirou na frente, dois e três, Britney corre em segundo, Agresa em terceiro, Papai Alá por fora em quarto, tenta a terceira, Madden em quinta, Emoção de Mais em sexto, Munique em sétimo, na ponta Fantástica Maria, dois e três, a luta é pela segunda, contorna a curva chegada, Fantástica Maria ponteiro, dois cobre de vantagem, Agresa, por fora tomou a segunda, Papai atenta a terceira sobre Britney, a quatrocentos do vencedor, Fantástica Maria, vantagem menor, Agresa, avança por fora e vai lutar pela primeira, Fantástica Maria por dentro, Agresa por fora, um corpo da primeira para a segunda, Agresa avança por fora, Papai corre em terceiro, na ponta Fantástica Maria, um corpo de luz, vantagem, Agresa corre em segundo, cá por fora, Papai lá por dentro, Britney, lutam pela terceira, na ponta Fantástica Maria, tem dois e três, cobre de vantagem para Agresa, correndo em segundo, Britney corre em terceiro, cá por fora, Papai e Madda, lutam pela quarta, Fantástica Maria, firme, cruzam a faixa final, primeira para a Fantástica Maria, segundo para Agresa, depois Britney, Madda, Papai, Emoção de Mais em Munique.